Música Vamos conhecer o pessoal. O legal, obrigado pessoal por todos vocês terem vindo ao show, a gente precisa conhecer o pessoal, a gente não conhece, o legal é disso, o legal é que a gente conhece toda vez que a gente vem aqui no show, a gente gosta de conhecer, tudo bem? Tudo bem. Seu nome? Michele. Michele, obrigado pelo presente. Tudo bem. Você está incomodada? Não. Ah, não? Obrigado, então. Tá bom. Tá bom? É a primeira vez no show? É. Tá muito ruim o cheiro? Tá. O que que é? CC? Vê. Não. Não sei o cheiro. O que que é? É bafo? Não sei. É um fedor. É fedor. Será que eu pisei no cocô? Vê se eu pisei no cocô aí. O que que é? Não sei. Não sabe? Tá, subiu o cheiro. Tá, brigada, viu? Tá bom. Deixa pra lá. Seu cabelo é tão bonito, é Garnier? Garnier? Não. É vela? Não precisa pôr a mão, não. Não pode pôr a mão, tá bom. Não tem problema. Seu sapato é tão bonito, obrigado, viu? Aham. Obrigada. Você mora aqui perto? Não. Aqui. Tudo bem, querido? Como vai? Seu nome? É Luiz. Luiz? Primeira vez no show? Tá gostando? Do show eu tô. É bom, né? Você veio com quem, Luiz? Eu vim com os meus amigos ali. Ah, legal. Tá curtindo ou não? O que é isso? O que é isso? Isso o quê? É bom. Isso o quê? Hã? Não sei. Tá gostando? Tá bom, né? É bom. É gostoso, né, Luiz? É diferente, é bom. Legal, cara. Obrigado por ter vindo, viu? Importado. Importado, é. Importado, viu? Peraí, só soltar aqui pra eu continuar o show. Rapidinho. É, continuar. Depois a gente conversa, tá? Beleza. Aí eu te conto o que que é. Tá bom. Sensação é boa, né, Luiz? Oi? Que perfume. Não, não posso falar agora. É o mesmo que eu tô usando, é o mesmo. Não é, não. Ele acho que conhece. É, é o mesmo. É bom, não é? Você viu? Diferente. É igualzinho. É igual. Qual que é o seu nome? Giovana. Giovana, tudo bem, Giovana? Veio com quem, Giovana? Com a Yasmin, com meu namorado e com o meu amigo. Ah, veio com uma galera. E você daqui da região, Jandira, Baruri, de onde você é? De Cotia. Cotia, que é do lado aqui também, né? Legal. E você nasceu lá em Cotia? Não, em São Bernardo. Ah, você é de São Bernardo. Eu vi pelo sotaque. Eu percebi. Eu também sou de lá pertinho. Sou de São André. Então, deixa eu perguntar. Quantos dedos você tem em cada mão? Cinco. Então, é simples, né? É uma contagem até ridícula. Cinco, mas cinco, dez. Levanta suas mãos assim pra gente. Eu vou passar aqui, ó. Você conta em voz alta, tá bom? Vamos lá? Um, dois, três, quatro, cinco, sete. Pulou, pulou. Você tá pulando, vai. Vai direitinho, ó. Levanta as duas mãos. Devagar. Vai, devagar, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, nove, dez. Onze. Onze. Você tem onze dedos, né? O pessoal lá de São Bernardo tem um dedo a mais, né? É uma vantagem. São Bernardo, você tem dois dedos a mais que o Lula. Isso é uma vantagem, entendeu? Ele tem um a menos. Ele tem nove. Ele é de lá também, né? Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito. Tá errado. Tá muito errado, né? Peraí, Sani. Deixa eu perguntar. Faltando. Você aprendeu isso lá? Você estudou em São Bernardo ou aqui? Aqui. Ah, então é daqui de cutia o problema, né? É, vai ter problema. Aqui tudo bem? Qual é o seu nome? Leozene. E alguma sensação? Sentiu alguma coisa? Vamos. Vem com quem, Leozene? Quem foi? Eu vim com os amigos dessa... Ah, que galera ali. Quem foi? Sentiu alguma coisa diferente? Senti. Aonde foi? Banda esquerda ou direita? Do lado esquerdo. Esquerdo. Ah, vai lá, André. Foi você, né? Você que beliscou ela? Não. Você beliscou ela? Não belisquei. Ela falou que foi do lado esquerdo. Ela falou que foi você. Não fui eu, não. Não. Foi sua amiga? Eu acho que sim. Ela te beliscou? É. Sabe por que ela te beliscou? Você não percebe? Sabe por que ela te beliscou? Porque ela tem 11 dedos. Você não vê que ela te belisca. Eu não te belisquei. Ela te beliscou. Eu senti? Trocar, troca, troca. Senta lá. Palhaçada isso aí. Só deixar ela desse lado. Vai lá. Isso. Vamos embora, então? Ai, ai. Olha só, gente. Eu trouxe aqui um pó. Chamado pó hipnótico. Toda vez que eu jogo esse pó no rosto de vocês, vocês voltam naquele estado gostoso. De hipnose. Imediatamente. É gostoso, né? Muito. Muito. Tá bom, olha só. Eu não tô perdido aqui. Eu tô preso. Peraí. É bom, né? Muito bom. Olha só. Jogou o pó. Nossa, não era pra acontecer isso. Você jogou em todo mundo, velho. Não, foi de tabela. Não era isso. Mas tudo bem. Vamos. 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 Tudo bem? Tudo bem? A gente tem duas opções aqui. Você quer ficar conversando a noite inteira comigo ou você quer dormir? O que você quer? Dormir. Quer dormir. Eu quero dormir. Mas eu não consigo fazer isso com você. Abre a mão. Abre a mão. Abre a mão. Eu vou jogar o pó na sua mão. Sua mão tá cheia de pó. Esse pó, se você joga no rosto, você dorme. Se não, a gente fica conversando a noite inteira. Você que escolhe. Uma salva de palmas para os nossos astros.